Música Quando será o grande dia Em que o Senhor irá nos buscar Ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora Mas a profeta está pra soar Esse final já se cumpriram Em toda a terra E os de mares A sua igreja Obre a voz do Espírito Aranata Jesus voltará E voltará Aranata Aranata Pai que te aclama Aranata 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 Dias de víceres Dias de dores Dias de lutas Estão se passando Aranata 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 A igreja clama, Aranata, o seu rei, o seu rei. Aranata, a igreja clama, Aranata, o seu rei, o seu rei, o seu rei. Aranata, a igreja clama, Aranata, o seu rei.